Olá, meninada! Oi, meninada! Não escutei, meninada! Mais forte! Mais alto! Isso! É! A Proelisa adora quando vocês gritam daí de casa! Porque eu escuto daqui, é! Eu escuto daqui, sabia? Ai, meninada! Vamos brincar de quê hoje, hein? Sabe que ideia foi que a Proelisa trouxe para a aula de hoje? Vamos brincar com a água no seu estado sólido! Ué, Proelisa! E como é que a água é? Como é que ela fica no estado sólido? Ah! A gente vai precisar do congelador, do freezer de algum lugar da casa de vocês bem gelado para transformar a água em gelo! Isso! Olha só quantos materiais tem aqui na minha mesa! A primeira brincadeira que nós vamos fazer hoje é como é que a gente pode transformar o gelo à água? Ou melhor, é! A água em gelo? Ah! Muito fácil! É só vocês escolherem um recipiente! Assim, pode ser assim, ó! Eu vou pegar aqui um copinho descartável que é para vocês verem melhor, tá? Pronto! Escolhe o recipiente da casa de vocês! Põe lá água líquida! Isso! Pronto! Ó! Aqui já tá bom! E coloca lá no congelador! Tan, 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 tan! E essa água vai ficar bem durinha! Deixa eu mostrar para vocês! Em forma de gelo! Olha só! E sabe o que Proelisa fez? Proelisa pegou! Colocou a água no potinho! Assim, ó! Nesses descartáveis! E aí? E aí eu queria que a minha água ficasse colorida! Isso mesmo, meninada! E aí? Como que faz a água ficar colorida para a Elisa? Ah! Eu usei, ó! Isso! Corante alimentício! Esse aqui que eu coloquei, ó! É da cor laranja! Ele tem assim no potinho! Ai, Proelisa, na minha casa não tem corante alimentício! Não tem problema! Você pode colorir sua água com qualquer elemento da natureza! Pode colorir com flores! É! Pode colorir com... O que mais? Deixa eu pensar! Com a terra! Com aquele suco em pó! Aquele suco em pó também colora a nossa água! E aí? Olha só o que que acontece! Tcharam! Ela ficou... Toque, 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 toque! Bem durinha! É! E sabe o que a gente pode fazer com esse gelo colorido? A gente pode brincar de pintar! Isso, meninada! Vamos fazer gelo colorido! Que a gente pode chamar de tinta colorida! Essa daqui é da cor laranja! Laranja! E se a gente pegar uma folha de papel... E a gente pode colorir... E brincar de colorir muito! Tudo, 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 tudo! Olha só! Vou colorir minha mão, tá? Ó! Uau! Tá tão geladinha, meninada! Olha só! Minha mão ficou laranja! Ai, que milheira! Que pro Elisa tá fazendo! Que tal o seu colorido? Outra cor! Tcharam! Esse aqui é um gelo roxo! Vamos lá! Vamos lá! Que cor é que vai aparecer? Olha só! Estão vendo aí? Roxo tá tão geladinho! Vou fazer um desenho! Ai, que delícia! Dá pra gente brincar de pintar o corpo todo? Porque depois eu só tomo a banho e tudo sai! É água, né, meninada? Não tem problema! Esse daqui, ó! Deixa eu mostrar! É verde! Ai, pro Elisa, como foi que você fez? Pra que o gelo ficasse com esse palitinho aqui embaixo? Ah, muito fácil! Quando eu coloquei a água no potinho... Olha! Coloquei a água no potinho! É só vocês pegarem! Pode até pegar um garfinho! Ou uma colher! Ou uma faca! Coloca dentro! E leva pro congelador! Isso mesmo! Quando chegar lá no congelador da casa de vocês... Quando tirar do congelador, na verdade, né? Ela já vai sair assim, ó! Desse jeitinho aqui, ó! Parecendo um picolé! Um picolé de tinta! Ai, gente! O que mais que a gente pode fazer, hein? Ai, eu tive outra ideia! Que tal se vocês pegarem e transformarem o gelo... É aquela cuba de gelo que vai no congelador da nossa casa? Olha só! Também em cubinhos coloridos! E essa brincadeira que eu vou ensinar pra vocês agora... A gente vai utilizar esses cubinhos de gelo... Primeiro, a gente vai pegar uma bacia... Tipo essa minha aqui, ó! Pode ser outra, tá, meninada? Essa minha aqui é plástica! Vocês podem pegar a bacia que tiver na casa de vocês! Pergunta pra um adulto qual que vocês podem usar! Não isso que eles são! E quando a gente vai brincar com água... Vira uma meleira, porque molha tudo! Então, escolham brincar num lugar que pode derramar água sem problema! Combinado, meninada? Então, vamos lá! Para essa brincadeira, vamos precisar de gelo... Esse aqui eu coloquei colorido, que é pra ficar mais divertido! E a gente pode pegar todo esse gelo dessa cuba... E jogar dentro, ó... Da bacia! Isso! Vou jogar aqui, hein, meninada? Ó! Já já eu viro a bacia pra mostrar pra vocês como é que ficou! Tá! Deixa eu virar aqui a cuba, porque eu acho que vai cair mais rápido! A Elisa tá cheia de paciência, só que não! Aê! Pronto! Lá se foi! Olha só como é que minha água ficou! Deixa eu mostrar pra vocês! Estão vendo aí? Será que dá pra ver? Ó! Tá cheia de gelo! E o desafio é o seguinte... Vocês vão desafiar alguém daí da casa de vocês, tá? Cada um vai ganhar uma colher! Assim, ó! E a brincadeira agora é a pescaria do gelo! A gente pode, inclusive, colocar pontuações, é? Tipo assim... Quem conseguir pescar o gelo vermelho vai ganhar 50 pontos! Quem conseguir pescar o gelo amarelo vai ganhar 10 pontos! Quem conseguir pescar o gelo azul vai ganhar... Quantos pontos a gente coloca pro gelo azul, meninada? 100! Nossa! Aí todo mundo vai ganhar rapidinho! Tá bom, então! Então, o gelo azul 100 pontos! E o gelo verde? Ah! Vamos colocar, então, a pontuação menor pro gelo verde! 25! Isso! 25 pro gelo verde! E aí, olha! Os dois vão pescar ao mesmo tempo! Quem pescar mais e quem marcar uma pontuação maior ganha! Vale vocês anotarem depois no papel! Isso! Os números! E somar todos pra saber quanto que ficou a pontuação! Ai, pra Elisa! Eu ainda não sei fazer os números! Não tem problema! A gente brinca só de pescar! É! Porque o legal e o divertido é brincar! Não é verdade? Ai, que mais, hein, meninada? Ó! Já pesquei o gelo! Estão vendo o gelo daí? Deixa eu mostrar mais de pertinho! Aê! Aê! Aí eu mostrei a cuba! Não sei, hein! Vou mostrar aqui, ó! Isso! Tá vendo? Eu colori o gelo, como eu falei pra vocês, com anilina, com cor anti-alimentício! E agora, que outra brincadeira a gente pode fazer com gelo, hein, meninada? Ai, que uma brincadeira! Muito legal! É! Deixa eu só colocar essa bacia pra cá, tá? Ai, deixa eu colocar pra cá! Pronto! Porque essa brincadeira é uma brincadeira tão divertida! Olha o que eu fiz! Eu peguei todos os brinquedos que eu tinha lá na minha casa! Todos não, né? Alguns! Porque eu não ia caber todos aqui nessa vaselinha roxa! Eu coloquei alguns brinquedos! Eu tive que escolher os brinquedos que podem molhar! Brinquedos que podem ir para a água! É, meninada! Porque se escolhermos brinquedos que não podem ir para a água, o brinquedo pode danificar! E aí, se ele toca a música, ele pode parar de tocar, né? Então, vamos pensar em escolher brinquedos que podem molhar! Eu coloquei os brinquedos aqui dentro, estão vendo? E eu cobrei esses brinquedos com água! Hum! E coloquei no congelador! Agora que eles já estão bem congelados, sabe qual que é o desafio da brincadeira? Hum! Quem sabe? Quem adivinha? É! O desafio agora é a gente escavar! Isso! O nome da brincadeira é escavação no gelo! Quem aqui sabe brincar de escavação no gelo? Vou pegar minha bacia de novo, porque eu vou precisar dela para colocar esse gelo grandão aqui dentro! Tcharam! Ai, que gelado! Olha só como ficou! Estão vendo meus brinquedos aqui dentro? Ai, meninada! Agora eu vou colocar eles aqui na bacia! Ai! Ups! Muita água! Falei que água faz meleira, não é? Agora eu coloquei ele aqui na bacia e a gente vai brincar de escavação! Eu vou usar a colher! Ai, gente, que difícil! Que tal se a gente usar água líquida? Ah, isso mesmo! A água líquida, ela vai fazer com que o gelo comece a derreter! Eu quero resgatar meu brinquedo! Hum, se você tiver em casa um martelo, alguma coisa mais pesada que possa usar para quebrar o gelo! Nossa! Tá ficando difícil, hein? Ai! Pô, gelo em mim! É muito divertido brincar com isso, meninada! Eu adoro! E vocês vão adorar também! É! E olha só! Aqui eu trouxe vários outros brinquedos, estão vendo? É só colocar de novo na vasilha! Isso! Coloquem os brinquedos na vasilha! Podem colocar mais de uma vasilha! E pode fazer um desafio! É com outra coleguinha que estiver na casa de vocês, ou outra pessoa da família que vocês queiram convidar! E aí, quem conseguir escavar o brinquedo primeiro, ganha! Pronto! Coloquei os brinquedos na bacia, agora a gente cobre o brinquedo com água, ó! Cobre com água e leva esse brinquedo para o congelador! Quando tirar, vai ficar essa pedra de gelo assim, ó, bem grande! E aí a gente vai começar a brincar! Gostaram da brincadeira, meninada? Bom, essa foi a brincadeira que eu aprendi com o gelo! Eu espero que vocês se divirtam bastante em casa, porque eu vou ficar me divertindo daqui! Porque meu processo aqui de escavação, ó, vai demorar um pouco! Até mais, meninada!